Oi gente, tudo bem? Há dois dias atrás a Starz liberou o trailer oficial da quinta temporada e aqui estamos nós pra comentar frame a frame desse novo teaser da quinta temporada. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação dele. Também não esquece de se inscrever aqui no canal se for a sua primeira vez por aqui. Comentar bastante aqui nesse vídeo o que tu achou desse trailer, eu quero saber a tua opinião. O link desse trailer vai estar aqui no box de descrição. Não esquece de comentar aqui a tua opinião, o que tu achou. Compartilha com seus amigos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Whatsapp e é isso. Eu confesso pra vocês que eu fui surpreendida com esse trailer porque eu não esperava. Pra mim aquele último trailer que já tinha saído era um dos trailers oficiais. Eu imaginava que a gente teria sim um novo trailer, mas que ele ainda ia demorar um pouquinho mais pra sair. E ia sair lá pro início de fevereiro. Mas não, o trailer saiu agora. E assim, uma visão geral do trailer é que ele tá simplesmente fantástico, incrível. Logo no início do trailer a gente vê uma cena da Clara ali abrindo uma janela. E ela diz uma frase que, justamente porque com essa frase vieram algumas imagens que me deixaram assim com muito saudade das temporadas anteriores. Que foram alguns flashbacks das temporadas passadas. Você já sentiu como se tudo estivesse apontando pra algo? Ela fala essa frase e não passa pra quem que ela tá falando dessa frase. Mas ela fala essa frase e vem junto aquelas imagens maravilhosas das temporadas anteriores. Tem ela e o Jamie na França, tem o Jamie na Batalha de Clondon. Tem várias outras imagens assim que, nossa, tão lindas demais. Esse questionamento que ela faz me lembrou muito o que eu falei pra vocês aqui num vídeo anteriormente. Sobre um propósito. É como se ela realmente sentisse que ela também tem um propósito pra estar ali no passado. É como se ela tivesse sido arrastada, puxada pra aquele tempo. E é justamente o que eu penso. Que a Claire teve um propósito muito grande pra voltar a 200 anos no tempo. Outra coisa que a gente pode notar nesse trailer é que parece que eles vão estar bastante unidos. Se na temporada passada a gente reclamou que não teve muita união entre eles, nessa temporada a gente pode esperar o contrário. Porque parece que eles vão estar bastante unidos. Inclusive, a Claire fala pra ele que é muito grata por cada momento que eles têm juntos. E logo depois o Jamie retribui com uma frase também bem fofinha. Ele diz que seja lá o que for que o amanhã trouxer, é uma bênção que você tenha vindo até a mim. Eu só fiquei em dúvida nessa frase se ele tá falando isso pra Claire ou se ele tá falando isso pra Brianna. Eu tentei voltar a cena algumas vezes. Eu até achei que fosse Brianna. Mas confesso que fiquei com uma certa dúvida. Se é pra ela ou se é pra Claire que ele tá falando isso. Então, logo no início do trailer a gente pode ver ali que a família vai estar muito unida. Que eles vão estar ali muito juntos. O que realmente era uma promessa já que a família Fraser ficaria bastante unida nessa quinta temporada. E a gente tá falando de família, né? Também teremos bastante Brianna e Roger unidos, né? Passam algumas cenas deles juntos também. A gente já vai comentar mais um pouquinho sobre eles. Mas antes a gente tem ali um puxão de orelha por parte do governador Tryon. Ele vai ali cobrar o Jaime, o que o Jaime tá devendo pra ele. Que na verdade é se juntar a eles ali pra luta, né? Na verdade o Jaime precisa caçar também o líder dos reguladores, que é o nosso querido Murtaugh. Então o governador Tryon vai lá lembrar o Jaime da promessa dele, né? Lembrar o Jaime e lembrar a gente também, né? Que ainda tem isso aí por vir. Eles nunca deixam a desejar quando o quesito é imagem, é fotografia da série. E a fotografia da série tá incrível. A gente viu algumas cenas ali aleatórias passando. Inclusive Brianna cavalgando. E assim, as cenas estão maravilhosas. E lembra aquela frase que a gente já tinha ouvido no trailer anterior? Ele falando, se houver alguma guerra, será mais seguro no seu tempo? Então ele fala essa frase novamente nesse trailer, olhando pro Brianna. E a gente vê também até uma cena ali da Brianna com o bebezinho dela no colo. Uma cena que ela tá ali sob uma aflição, parece. Parece que ela tá bem aflita. E logo em seguida a gente já tem uma cena ali do Roger conversando com a Brianna. E ela fala assim pra ele, você quer voltar, não é? A nossa família tá aqui. Ele vira pra ela e fala, a minha família é você. Parece que o Roger não tá muito feliz vivendo ali no passado. Parece que ele tá com um pouquinho de medo, algum receio do que tá por vir. E quer voltar pelas pedras. Como se fosse assim, né gente? Um avião que você entra e vai de uma época pra outra. Eu acredito que se o Roger quiser fazer isso, a Brianna vai relutar realmente. Não vai querer fazer, até porque o pai e a mãe dela estão ali, né? Apesar que agora ela também tem que se exelar pela segurança do filho. Mas eu acredito que ela vai querer permanecer com a família dela até onde for possível. E vocês lembram de uma cena que eu comentei com vocês no vídeo passado? Que havia um homem deitado sobre uma máquina e uma mulher chorando? Que eu tentei descobrir quem que era o homem e não consegui? Então, essa cena ela é passada novamente com mais calma. A gente consegue ver que a gente não conhece o homem. Provavelmente ele é algum colono que mora lá e que tá doente. E essa cena ela é mostrada pra nós pra mostrar que a Clary está toda nativa novamente como médica. Ela vai tentar ali ajudar o pessoal e ela fala que pra ela tentar ajudar eles, ela precisa descobrir o que realmente tá acontecendo. A Brianna pergunta a ela se isso não é brincar de Deus. Provavelmente ela deve tentar usar a penicilina porque ela levou algumas penicilinas lá pro passado pra tentar ajudar o pessoal de alguma forma. Ou fazer alguma outra coisa que vai desafiar ali o tempo, né? Já que a Brianna fala essa frase pra ela. Então eu acredito que ela vai tentar fazer alguma coisa que ainda não era conhecida na época. E eu fico pensando o que será. Porque sendo... porque vindo da Clare, eu não duvido de nada, gente. Que ela é uma mulher muito maravilhosa, ela é ousada, ela dá a cara dela tapa e ela é incrível. Algumas imagens do exército da coroa são exibidas. Inclusive o Jamie tá ali dentro do acampamento junto com eles. E o Jamie, ele fala que ele fez um juramento sim pra coroa, mas que ele não vai ficar parado assistindo a família dele ser morta. Então a Revolução Americana tá cada vez mais perto, tá mais perto até do que eu imaginava. Porque eu achei que eles iam dar uma enroladinha, mas parece que não. Parece que a tal da Revolução Americana vai acontecer nessa quinta temporada mesmo. Eles tão ali conversando e a Brianna fala pro Jamie. Eles consideram isso como sendo a faísca da Revolução Americana. Se nós impedirmos essa luta agora, a América nunca irá se tornar a América. Será que eles vão tentar fazer alguma coisa pra impedir a Revolução Americana, igual eles tentaram fazer lá em Clowndam? Eu acho que não, até porque não deu muito certo aquela vez, porque daria certo dessa vez, né? Eu acredito que era mais um questionamento se eles impediriam alguma luta ou não. E a Brianna fala isso, então eu acredito que eles não vão tentar se meter muito no destino dessa vez, na história, na verdade, né? Tem uma cena muito maravilhosa que é o Jamie vestido ali com o uniforme dos casacos vermelhos, gente. Jamie é lindo de qualquer jeito, né? Mas eu confesso pra vocês que eu achei ele lindo dentro daquele uniforme. Quem concorda comigo? Comenta aqui abaixo. A gente também vê uma cena ali, algumas cenas aleatórias, na verdade, e passa ali o que parece ser um casamento. E eu fiquei perguntando, será que esse casamento é da Jocasta com o Murtaugh ou da Brianna com o Roger? Nos livros, a Jocasta se casa com outro homem. Parece que ele não vai entrar na série, então a gente tem essas duas possibilidades. Seria Brianna e Roger ou Jocasta e Murtaugh, já que eles iniciaram um romance. Eu ficaria feliz demais se fossem os dois, ficaria muito feliz pelos dois, porque amo o Murtaugh e quero muito ver ele feliz. E a Jocasta parece que ela sempre amou o Murtaugh, então seria incrível se os dois realmente se casassem, ficassem juntos. Algumas cenas quentes de Jamie e Claire são mostradas também, aleluia até que enfim, porque a gente queria ver esse casal na intimidade deles de novo, porque a gente ama ver os dois juntos, felizes, e graças a Deus teremos cenas, mais cenas deles, é o que parece. Algumas outras cenas incríveis também são mostradas, o Jamie dentro de um riacho, tem algumas cenas também de beijo entre Brianna e Roger, parece que eles são mais apaixonados. Será que a química dos dois vai ser melhor nessa temporada? Porque eu não achava a química deles lá, essas coisas não, tomara que nessa temporada os dois melhorem, assim, a química deles juntos, né? Tem uma outra cena muito emocionante nesse trailer também, parece que o Jamie tá montando um exército, inclusive o Roger aparece junto também, e ele pede pra esse pessoal que tá junto com ele no exército, confiar nele, né, segurar a mão dele, e eu achei a cena muito emocionante, porque depois a gente pode ver ali algumas mãos, acredito que seja a mão dele e da Claire juntas, e foi uma cena emocionante. Confesso que meu olho encheu d'água nessa parte. E algo deixa os dois bem aterrorizados ali no final do trailer, eles tão olhando com uma cara bem espantosa, e a Claire fala assim, que tipo de mundo é esse? O Jamie fala pra ela, é o único que existe, e ela fala que não, que não é não. E o que será que aconteceu, hein, gente? Ó, uma coisa que eu achei desse trailer. A gente não teve notícias do Bonnet, o Bonnet foi esquecido nos trailers, mas ele vai aparecer, é o que eu acho que ele vai aparecer. Se ele não aparecer nessa temporada toda, ele vai aparecer ali pro final, pra sexta, porque a gente tem história do Bonnet indo pra frente. Gostei bastante que a gente teve muito da família unida, a gente pôde ver que a família vai permanecer bem unida nessa temporada. Podemos ver também que vamos ter bastante ação, justamente porque a Revolução Americana tá se aproximando, então as pessoas, elas vão, realmente, ali, entrar de cabeça na Revolução. O Murtaugh que tá sendo caçado, os reguladores estão sendo perseguidos, então também tem isso. Então, assim, a parte da ação tá garantida pra série nessa temporada. A família tá bem unida, parece que o romance dos dois vai voltar ali pro auge, não como era antigamente, porque eles estão vivendo uma fase mais madura, mas acredito que bem melhor do que na quarta temporada. Então, muita coisa foi revelada pra gente nesse trailer, a gente pode esperar muita coisa, e eu tô muito ansiosa. Cada dia que passa, cada coisa que eles liberam, a ansiedade da gente vai lá em cima, a gente fica, assim, com ansiedade a mil, né? O que vocês acharam? Vocês gostaram do trailer? Eu espero que sim, gente, porque, assim, eu tô apaixonada pelo trailer. Eu espero que também vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem essa cara de cansada, é porque, justamente, eu tô realmente muito cansada, vocês sabem que eu tô com um recém-nascido aqui em casa, então, assim, é um período de adaptação, é tudo muito novo, tudo muito diferente, e pra juntar, eu ainda tô numa gripe, assim, que... surreal. Minha imunidade já era baixíssima, agora que eu não posso tomar muitos remédios, piorou, minha imunidade tá bem pior. Me perdoem essa cara, mas eu não poderia deixar de gravar o vídeo de vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Comentem aqui abaixo tudo o que vocês acharam, e a gente se vê segunda-feira. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!